Bom, eu queria abrir com um ditado popular que diz que quem morre diverso é peru. A gente, realisticamente, entende que as situações, a situação do São Tampo Cruz hoje é uma situação muito delicada, muito difícil, a classificação tem uma chance bastante reduzida, mas nós ainda temos chance. E, feito uma avaliação ontem, ao lado do presidente do Conselho, o Dr. Roberto Arraiz, e mesmo da diretoria executiva de Santa Cruz, o Agarpoz, o Júlio, com o Central, eu liguei para Carlos Alberto e marquei esse encontro aqui na federação para poder pedir a ele, a colaboração na Federação Fernandes de Futebol, o seu relacionamento com a CBF, toda a atenção para as duas partidas que serão realizadas, aqui em Santa Cruz e CSA, e lá em Aracaju, em Sergipe, contra o Central. O que o Santa Cruz quer é apenas boa arbitragem, tanto lá quanto aqui, para evitar qualquer tipo de influência extracampo, e, a bem da verdade, nós não temos nenhum comentário a fazer nas partidas que o Santa Cruz disputou, perderam, passou e ganhou. Mas nós estamos querendo evitar até que qualquer fator extracampo possa vir a retirar as chances que já são, digamos assim, pequenas do Santa Cruz, de alcançar a sua classificação. Então, o objetivo da reunião foi solicitar o apoio do presidente Carlos Alberto, que ele, de pronto, deu essa garantia, dessa ajuda, se comprometeu a fazer os contatos com a CBF, na escolha dos árbitros, que os árbitros possam ser escolhidos entre os melhores critérios técnicos, e fiquei ainda mais agradecido pelo fato de que ele se colocou à disposição de acompanhar o time do Central na cidade de Aracadu, nessa partida última, no sentido dele mesmo ser um observador de que as coisas irão transcorrer dentro das boas práticas dos contatos. Então, saio daqui da Federação, agradecido pelo apoio recebido da Federação Fernandocana de Futebol, e vamos, ao longo dessa semana, concentrar todas as nossas energias, todas as nossas forças, procurando dar as condições necessitárias, a condição técnica de Santa Cruz, a eleita de Santa Cruz, para que eles possam se encontrar, possam controlar a sua entidade, a emoção, e possam, de fato, cumprir com o papel de Santa Cruz, que é apresentar as vitórias, que até aqui não saíram anunciando a vitória de estreia contra o CSA. Então, é muito importante que, ao longo dessa semana, todos nós possamos estar concentrados, oferecendo o apoio para que esse grupo e essa equipe possam, finalmente, dar a vitória e o Santa Cruz tomar mais três pontos que poderão ser decisivos para o efeito da classificação. Obrigado. 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 Obrigado.